Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, venho-vos mostrar a maneira como eu faço as sobrancelhas, que é uma técnica que é mais arrepiada, alonga as sobrancelhas, estica mais o olhar e muita gente não gosta por ser uma coisa diferente, mas eu como gosto de coisas diferentes, eu amo estas sobrancelhas. Como algumas pessoas já me tinham pedido e perguntado como é que eu faço, então venho a fazer este vídeo para vos explicar. Eu não percebo assim tanto de maquilhagem, eu não sei muitas técnicas, mas eu compartilho aquilo que comigo até dá certo. A técnica começou a aparecer em diversos modelos, em que as sobrancelhas são bem marcadas para cima, bem expressivas, bem penteadas e no início, sinceramente, quando eu comecei a ver esta tendência, eu disse logo, eu não vou usar. Logo, eu disse horrível, não gosto, as sobrancelhas ficam muito feias, o rosto fica horroroso e digamos que eu fui experimentar um dia e amei o resultado. É bem um gosto pessoal, é preciso gostares de usar coisas mais arrojadas e diferentes para conseguir usar este tipo de sobrancelha, porque realmente é para quem tem assim mais atitude e gosta de marcar. Eu tenho os olhos bem grandes, eu por acaso gosto sempre de fazer a sobrancelha antes de colocar o rímel, portanto, eu estou sem a rímel agora. Como os meus olhos são muito expressivos, são grandes, ainda consigo destacar mais o olhar com a técnica desta sobrancelha. Esta técnica chama-se, se vocês procurarem no YouTube ou no Google, Soap Brown. Antes desta técnica, o que eu fazia era sempre o contorno da sobrancelha mais marcado e com sombra em pó. Deixei agora de preencher com a sombra para passar a fazer esta técnica. Esta técnica também há produtos específicos para tal, mas eu como sou muito engenhocas e não gosto de gastar logo dinheiro, assim, sem saber se gosto ou não de usar e se gosto de me ver e depois tenho que tirar algumas fotografias para ver se realmente eu gostei daquele tipo de mudança. Então, eu fui pesquisando e encontrei algumas maneiras de fazer esta técnica Soap Brown. O que vais precisar é de apenas um sabonete de glicerina que podes encontrar tanto nos supermercados como nas farmácias. Neste caso, eu encontrei no Intermaché por 2€ e pouco e é de glicerina e tem que ser transparente. Depois, precisas também de como tens que as pentear, precisas de um aplicador para conseguir pentear ou um pincel e é este tipo de pincel que vais precisar ou de aplicador. Eu também, como não tinha cá nenhum, eu arranjei este aplicador e limpei-o de um rímel castanho que eu tinha aqui em casa, que eu não gostava e é desta maneira que eu consigo pentear as sobrancelhas. Depois, vais precisar de alguma coisa para umedecer o sabonete. Um spray com água, um spray com sor fisiológico, água micelar, água termal. Porquê que eu estou a referir o spray? Porque vem muito menos quantidade. Eu, particularmente, para vir muito menos quantidade e para conseguir controlar a umidade do pincel com o sabonete para não fazer espuma, porque não é para fazer espuma, eu pego numa toalhita qualquer, vou dar batidinhas no sabonete para conseguir umedecê-lo. Depois, basta passares com o pincel no sabonete, sem fazer espuma e a tua mistura está pronta. Vamos lá, então, passar à aplicação. Então, vou agarrar aqui no sabonete, que está totalmente seco, como podem confirmar. Vou dar batidinhas para conseguir umedecer o sabonete. Vou esfregar o pincel, até conseguir esta pastinha assim. Atenção que se tu esfregares demais, podes retirar o excesso na tua mão, para não vir muita quantidade de produto. E basta, então, penteares as sombrancelhas para cima, bem devagar, para que o sabonete consiga fixar no pelo. Agora, com muita paciência, vais começando por pentear para cima, na zona onde tem o sabonete. E, quando tiveres pouca quantidade, é só voltares a repetir a passagem no sabonete. Vais esticando devagar, até que o pelo fique o mais juntinho possível à pele. Para conseguires bons resultados, tens de ter muita paciência para fazer isto. Mas é uma questão de prática, porque eu faço isto muito rápido. Agora, para conseguir partilhar com vocês, é que está a demorar mais um pouco, mas, conseguindo-os a técnica, consegues fazer isto muito bem. Estes pelos aqui por baixo, também vais pentear ligeiramente para cima, para fazer este tipo de acabamento. Não é esticadinho tudo para cima, mas é para cima e de lado, para fazer o contorno aqui do rosto. E estão a ver como o olhar muda logo? Conseguem ver a diferença? Agora, como isto seca muito rápido, e tenho aqui alguns pelos que estão assim um bocadinho tortos, o que é que eu faço? Passo novamente o pincel pela toalhita, para conseguir retirar o excesso de produto. Umedecer o pincel, e vou tentando ajeitar os pelos que ficaram aqui assim mais rebeldes. Basicamente, é só ir ajeitando à tua medida. Há quem goste deles bem, bem, bem levantados, mesmo para cima. Eu gosto para cima aqui nesta zona, e aqui gosto mais alongado para o lado. Acho que fica um acabamento mais bonito, mais natural. Se quiseres ainda as sobrancelhas mais expressivas, é só ir dando umas batidinhas com o dedo. Para que elas fiquem ainda mais dramáticas. E assim, consegues ir construindo a tua sobrancelha. Se queres mais esticado, menos esticado, mais dramático, menos dramático, muito encostadinho à pele, ou menos encostado à pele, para conseguires um volume natural da sobrancelha. Agora vou repetir neste olho, e vou repetir o processo todo com vocês. Agora vocês vão ver que vai ser muito mais rápido. Umedecer o sabonete. Passar o aplicador. Com o produto já lá, vamos então começar a pentear. Vocês vão achar que há sempre uma sobrancelha mais fácil que outra. Vocês vão achar que há uma sobrancelha que tem um arqueamento melhor, ou pior. Por exemplo, esta sobrancelha tem uma falha aqui muito grande na curvatura. Porque quando eu preenchia com a sombra, eu tinha que aumentar sempre um bocadinho aqui esta sobrancelha. E como a ideia é ficar com as sobrancelhas o mais natural possível, eu tento disfarçar arqueando mais. Acreditem que isto é uma questão de técnica e de muita prática. Quanto mais praticares, mais vais conseguir fazer isto mais rápido. Não vai ser nenhum bicho de sete cabeças. Ao início eu começava a achar que era muito estranho, começava a fazer e não gostava de ver. Umas vezes começava a ficar com as marcas brancas do sabonete, o que depois fica feio. Comecei a perceber que quando fazia antes da base ficava feio, porque depois já não conseguia passar base aqui nos pelos. Aconselho a fazerem sempre antes a pele. E o acabamento está pronto. Sobrancelhas prontas, super rápidas. E vocês conseguem perceber, mesmo que eu não esteja a usar rímel, o meu olhar ficou muito diferente, muito expressivo. Não deixando de ter naturalidade, na minha opinião. Muita gente de certeza que vai achar muito ridículo estarmos a usar as sobrancelhas assim. Muita gente vai estranhar este tipo de sobrancelha. Mas digamos que antigamente as mulheres usavam as sobrancelhas muito grossas, mais expressivas ainda. É uma técnica que é inspirada como as mulheres usavam antigamente as sobrancelhas e eu amo. Já se usou as sobrancelhas fininhas, grossas, marcadas. E agora esta é a nova tendência. Já vai há algum tempo. Até já estou com o vídeo um bocadinho atrasado em termos de época tendência. Mas acredito que seja uma questão de hábito e uma questão de gosto também. Ninguém é obrigado a gostar de tudo o que é tendência. Normalmente eu gosto muito das coisas com tendência por serem muito diferentes. Eu gosto de coisas diferentes. O que eu tive aqui a ensinar ou a partilhar com vocês é usado com sabonete e um aplicador. Mas há diversos gens de fixação de sobrancelha. Já há gens próprios, por exemplo, de quem disse berenice. Há um aplicador mesmo de fixador de sobrancelha para fazer este efeito. Só que custa 30 euros, não é? E como eu não sabia se ia gostar ou não da técnica e de me ver com este tipo de sobrancelhas, eu arrisquei em fazer assim e dá super certo. Uma técnica que eu gostei de 2 euros e pouco e fixa o dia todo. Não fica com marcas de sabonete. Cuidado com a quantidade de sabonete que vocês usam. Tirem o excesso na mão ou em algum papel e vão aplicando a pouco e pouco. Depois, se tiver seco e vocês começarem a ver restinhos de sabonete, é só umedecerem o pincel e passarem novamente. No início, quando eu também não sabia muito bem como fazer este tipo de sobrancelha, eu quando fazia a pele, eu não limpava os restinhos de base que calhavam a cair na sobrancelha. E aconselho também a vocês fazerem isso. Tirem os restinhos de base e vão ver que corre tudo super bem. E ficam com este resultado. Então é isso. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e de continuar a ver os meus Vlogmas. Estamos rumo aos 500 subscritores até ao final do ano. Portanto, corre porque já temos muito pouco tempo. Partilha com alguém, com uma amiga. Vai aqui ao meu Instagram, andreiavelosohair, que eu partilho muita coisa. Agora já estou um bocadinho mais parada no Instagram outra vez, porque estou focada a fazer vídeos. Porque, sinceramente, eu não consigo chegar a todo lado. Então, algumas coisas estão paradas, as outras não. E aqui os vídeos vão estar até dia 24. Quer dizer, vai haver mais do que dia 24, mais ou menos até dia 26. Porque eu tenho alguns vídeos aí atrás, mas até ao final do ano praticamente vão haver vídeos todos os dias aqui no canal. Portanto, não me deixes de seguir e subscrever o canal. Um grande beijo e até à próxima. Tchau!